Salve família Diego Chet, tamo junto, não tô podendo falar alto, certo? Quem tá acompanhando no Facebook aí sabe, quem viu a comunidade que eu postei aí no YouTube também viu. Eu fiz uma cirurgia de urgência, tive que operar o apêndice, beleza? É, então, eu tô só gravando um vídeo pra vocês, pra tá explicando pra vocês qual que foi a situação, beleza? É, eu comecei a sentir dor na segunda-feira, dor abdominal muito forte, mano. Que pegava as costas também, tá ligado? E eu fui no hospital e a desconfiança era de pedra no rim, mas não era pedra no rim. E se fosse também, talvez seria até menos complicado, tá ligado? E tomando remédio segunda, terça e quarta e nada de passar a dor. Quando foi quarta-feira de madrugada, dor de novo, tá ligado? Eu tomando já tramal, velho, porque é dois remédios antes da morfina. Já remédio forte pra caramba. E quando deu três horas da manhã, duas horas da manhã mais ou menos de quinta-feira, eu fui pro hospital pra tomar mais remédio. Aí o médico indicou pra fazer um ultrassom. Aí eu voltei pra casa, ele me deu uma injeção de dor pra eu ficar em casa. Voltei pra casa e no outro dia, no outro dia, no mesmo dia, na parte da manhã, que eu cheguei em casa, era três e pouco, três horas da manhã. E voltei pro hospital às seis horas da manhã pra fazer ultrassom. E a mulher que fez ultrassom viu e era inflamação no apêndice, mano. Já tava já avançado, que tinha que operar, que tinha que operar. Então, eu fiquei no hospital. Foi pra poder eu passar com a médica e a médica já me encaminhar pra cirurgia, mano. Que senão o bagulho ia ficar louco, tá ligado? E foi muito rápido, tá ligado? A questão de ser atendido foi muito rápido. Eu fui operado no hospital Ipiranga. Eu fui passar no médico pra tomar remédio pra dor. Ela já me colocou pra cirurgia, mano. Que tava num caso muito já avançado, tá ligado? E por mais que... Mano, por mais que você ache engraçado, vocês acham engraçado, eu vou falar pra vocês. Eu acordei duas vezes na cirurgia, mano. Eu assisti cinco minutos da minha cirurgia. Tem aquelas lâmpadas grandonas, só que tava apagada por causa da claridade. Mas tinha um espelhinho, mano. E eu consegui ver eles mexendo. Engraçado foi que o anestesista falou, ô, você tá bem? Já acabou, já. Falei, é mentira, mano. Eu tô vendo eles puxar o fio. Como que já acabou se eles tão me costurando ainda? Ele deu risada e colocou mais uma anestesia. Eu apaguei. Aí depois eu acordei de novo, mas ele viu. Apaguei de novo. Mas deu tudo certo, vai. Mas pra mostrar pra vocês mesmo, vou tá mostrando aqui a cicatriz. Espero que vocês não fiquem espantados, tá ligado? Já tem uma outra aqui em cima, que foi a da vesícula que eu fiz. E agora do apêndice. E eu não quero que vocês fiquem espantados com isso, que isso é natural no corpo humano, velho. Então é isso, agradeço o apoio de todo mundo que tava presente aí, que ficou mandando mensagem no WhatsApp, no grupo do Facebook, comentando as fotos que a Jennifer postou. E é nóis. Logo, logo nós estamos de volta aí pras caçadas, recebendo coisas do correio e gameplay, live e tudo mais. Tamo junto, família. Obrigado por tudo.